E aí galera, o tema de hoje é mania de corrigir o erro dos outros, principalmente erros de português. Gente, o português é uma língua muito complexa, cheia de regras, cheia de frescurinhas, tem palavras que se escrevem praticamente iguais com sentidos diferentes, soam igual. Eu costumo achar, achar não, eu costumo afirmar que o português é uma linguagem sem identidade própria. Ela não tem uma origem original, assim, como é que eu posso dizer? Uma origem pura, melhor dizendo. Ela vem do latim, ela vem misturas de inglês, ela vem misturas do espanhol. A língua portuguesa, eu costumo dizer que ela incorpora palavras que são estrangeiras e não traduz. Por exemplo, quando chegou o computador aqui, isso veio como teclado, isso aqui veio como mouse. O espanhol não chama de mouse, chama de raton. Quer dizer, se isso aqui em inglês é mouse e em português significa rato, então a gente também deveria chamar de rato, de ratinho. Já que o nome veio traduzido assim, o nome veio, mouse, e lá eles falam raton. Assim como tem muitas coisas que são aportuguesadas, que chamam assim, tipo uísque, champanhe, que a gente incorpora de outros idiomas e não traduz. Então eu costumo dizer que o português, além de ser complexo, ele é um idioma fraco. Além de não ter a identidade própria e ser uma mescla dos outros, muitas vezes ele não tem o poder de traduzir. A maioria das coisas que você vê, principalmente linguagem tecnológica, desktop, palmitop, laptop, notebook, facebook, a maioria dessas coisas eletrônicas continuam com o idioma em inglês e a gente acaba aceitando, porque ninguém corrige. Eu costumo dizer que esse povo que escreve errado é um português bem dizido, que ninguém correge. Então deixa para lá, deixa todo mundo escrever do jeito que quiser, é hora pois. Mas essa mania de corrigir erros tem hora que ultrapassa o bom senso. Na maioria das vezes ultrapassa o bom senso. Tem pessoas que escrevem errado, às vezes por erro de teclado mesmo, às vezes o celular faz isso, você digita uma tecla e ele vai outra. Mas tem gente que é quadrada mesmo. Tem gente que escreve certo com S, por exemplo. Então, parece que o dedo coça das pessoas que vêem um erro de português lá no Facebook, ou seja lá onde for. E assim, é chato, cara, às vezes você está fazendo uma coisa e a pessoa lhe corrigir. Eu, quando as pessoas me corrigem, eu agradeço. Desde que ela não venha me esnobar. Eu tenho um português razoável? Tenho. Eu cometo erros gramaticais? Cometo. Só que aí, tem pessoas que querem humilhar você porque escrevem corretamente e geralmente nessas frases de correção que eles colocam embaixo, tem erros de português. Aí fica um crucificando o outro e não chegam a lugar nenhum. Gente, vamos parar de ser metidos a professores de português porque ninguém ganha nada com isso. Você não vai colocar um missionário na cabeça de uma pessoa que é quadrada. Não tem como. Você vai perder tempo, você vai passar por arrogante. Mas tem pessoas que se satisfazem, fazem questão de ficar corrigindo os erros dos outros. Eu tinha uma mania feia de corrigir. Eu fui me policiando aos poucos e fui pesquisando a respeito e vi que o interessante da linguagem é você se expressar corretamente. Você se fazer entender. Hoje em dia com essas linguagens de abreviações de internet tem hora que tem coisa que nem eu mesmo entendo. Tem umas siglas loucas aí tipo MDS É Mel Deus do céu com S Então virou moda. O LOL O LOL é uma sigla em inglês que é rindo rindo, 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 rindo rindo muito É laughing Então essas coisas assim que você vê Ah, que você vê ser Por que PQ Né São coisas que a gente usa pra ganhar tempo apesar de que a maioria tem tempo o dia todo pra estar na internet mas mesmo assim isso não vem ao caso. O que eu queria deixar claro pra vocês é é chato você ficar corrigindo os outros e tentando humilhar os outros porque você não vai ganhar nada com isso e a pessoa só vai ficar com raiva de você sem ver de que. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas Eu gosto mas 99,9% das pessoas não gostam Entendeu? Então vamos parar de querer ser professores de português e deixar o povo escrever os errinhos dele em paz Né Tem pessoas que tem vício de linguagem e tem pessoas que falam errado mas escrevem corretamente e tem pessoas que falam errado demais e escrevem errado também Eu vou citar um caso aqui de uma professora que eu conheci ela ensinava crianças e aí ela falava Minha gente vão brincar vão comer vão jogarem e aí se você se você visse ela falando tem hora que eu olhava assim rapaz essa mulher é professora mesmo porque eu sou um relis mortal não ensino porra nenhuma mas o meu português dá de 10 a 0 no dela Aí teve um dia que houve um concurso e ela foi fazer esse concurso pra professora aí eu caca comigo né essa jumenta não vai passar nem na porta quando ela chega lá quando ela chega lá numa redação e botar vão brincar e vão comer e vão fazer e vão tomar e banho ela vai levar um zerão bem redondo e aí resultado a danada passou em primeiro ai Jesus o que que aconteceu como simples gente ela tinha vício de linguagem e falava conforme ela era acostumada a falar mas como ela lia e ela escrevia então ela escrevia corretamente não é interessante esse negócio muito interessante então pra finalizar pra não estender muito esse vídeo eu só queria dizer pra vocês que o problema de quem escreve errado é quando ele chegar numa prova então pra vocês que são carrascos do português que são é os corretores online e os donos da gramática eu acho que agora no Enem vocês se sacudiram vocês se esbaltaram se rolaram no chão de tanto rir de tanto zero em redação de tanto erro de português então acho que por isso aí vocês já lavaram a alma então deixe que as pessoas que escrevem errado se dê mal na prova tá deixe pra quem pode corrigir a prova que faça a devida correção mas fique lá entendeu então lavaram a jega no Enem teve muito zero 529 mil redações zeradas às vezes não foi nem por erro de português foi fugido do tema mesmo mas eu acho que deu uma lavada no ego dos corretores não deu não não falo dos corretores do Enem não tá gente eu falo dos corretores metidos a inquisidores do português mas é aquela coisa se você se fez entender acabou agora por exemplo aconteceu um fato de eu estar conversando com um amigo meu e ele escreveu não hesite em em fazer então existe o êxito hesitar ficar em dúvida que é escrito com H e existe o êxito que é EX que é ter sucesso entendeu e ele escreveu ele trocou a ordem eu cheguei e corrigi e ele agradeceu mas não quis dizer que eu quis humilhar ele quando quando ele colocou ele me deixou na dúvida espera aí mas êxito não escreve com EX e o outro hesitar escreve com HE e ele escreveu com EX no sentido de sucesso mas o que ele queria dizer era no sentido de dúvida aí eu cheguei e coloquei que as duas maneiras estão corretas mas que a apropriada para aquela ocasião seria hesitar com EH mas não necessariamente que eu queria corrigir um erro de português não só foi amigavelmente e ele agradeceu então existem formas de você ajudar as pessoas sem humilhar tá corrigir faz bem mas quando você extrapola e quando você começa a humilhar diminuir a pessoa então fica chato beleza eu vou ficar repetindo mas não porque eu já estou ficando redundante beleza então fica aqui deixa o povo viver de paz e deixa que eles quebrem a cara sozinhos nas provas nos concursos tá bom depois vocês lavam a jega assim rindo por fora mas não humilhem não que é feio viu um abraço e até a próxima tchau 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 tchau